Então, é verdade, todos nós somos pecadores Nós erramos, mas temos que aprender com nossos erros Que quem planta, aqui colhemos o que estamos plantando Deus, ele conhece o fundo de nossos corações, de cada um de nós Ninguém esconde nada de Deus A Bíblia fala que os nossos erros, aqueles mentirosos, ele está mentindo para si mesmo Para Deus, ele está mentindo para os homens, mas para Deus ninguém falha Para Deus ninguém passa Muito obrigado Amém, galera Oh, meu Pai maravilhoso, Deus de todas as coisas, meu Deus Eu tenho só de agradecer, meu Senhor Amém Dá uma moedinha a ele aqui Aí, te dá uma moedinha Obrigado E aí família, Castela aqui com mais um vídeo de GTA 5 RP E reza a lenda que tem uma mulher morta no fundo do mar E daí eu resolvi procurar Só que eu achei outra coisa, misericórdia Então deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Partiu? Conferir Eu sei que Eu sei que tem um Uia Sem querer, velho Olha o que eu achei, Tabajara Sem querer, mano Ah, essa vai para os caçadores de lenda Um isso, velho Isso é incrível É assim, no lugarzinho Estou enviando já para você Olha o que eu achei Um túnel Um túnel Embaixo d'água É bem por aqui Que ela está Diz que o nome dela é É Mary Janice Olha 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 o que eu já achei Não só a mulher, ó Olha o navio Mano, quem está ouvindo isso? Credo Mano, credo, velho Quem é que está ouvindo isso? Junto comigo, mano Vai sendo um grito de pessoas Uh Castelar Olha a hora que é na vida real, mano Mano, meia noite, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Me arrepetou daqui agora, velho Cruze Misericórdia Caramba, quem ouviu isso aí? Uh Hashtag eu A gente vai achar ela Uma hora dessa nós acha A gente achou o navio Disse que o voador sem querer Não vai achar ela Galera Galera Tá tudo com medo, velho Olha que barulho, velho Sinistro, velho Pouco pra frente do bico do navio Aqui não é Deve ser mais pra trás Misericórdia, velho Tô todo arrepiado, gente Cadê? Já perdi o voador O navio de novo, velho Mano, que barulho é esse? É hoje que eu durmo direito, gente Mano, cada vez mais que eu me aproximo Desse navio, velho Olha Cadê? Onde é que esse infeliz tá? Tem que descer bem no fundo Aqui, ó Tô vendo Cheguei na ferragem do navio De novo O navio infeliz Eu não tô querendo ficar vendo esse barulho, não Deve ser o bico do navio pra trás, né? Vamo lá Ó pra isso o barulho que esse navio faz, velho Tem gente com medo Vai embora daí, irmão Tá pensando que o bico de enxerga é bico de arroz doce? As ideias do cara, esse barulho tá aparecendo no campo de arreia Ó o barulho, velho Ó pra isso Olha É mais ou menos pra cá, ó Vai se distanciando Vou me basear por aqui, ó Mano, o que é isso, velho? Tem um negócio atrás de mim ali, mano Vermelho, velho Foi um tubarão, velho Nossa Nossa, gelei, velho Deixa eu ligar a luz do meu quarto aqui, velho Peraí Gelei, mano Não, 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 não Tá doido, velho Não fica danizada, não, Ian Não, 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 não Não, 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 não Tchau